E olha que lindo ficou o nosso omeletão, ó, recheadão. Oi gente, tudo bem com vocês? E a nossa receita de hoje é um omeletão de forno para aquele dia que você está sem tempo e quer fazer uma coisa deliciosa. Se você como a gente adora uma receita, não esqueça de deixar o seu joinha, fazer, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Bora lá para a receita? Nós vamos adicionar aqui 4 ovos. Feito isso, nós vamos adicionar uma pitada de sal. Vamos bater aqui. 100 gramas de mussarela. E 100 gramas de presunto. Vou colocar meia xícara de legumes. 1 pitada, 1 colher de sopa, 1 colher de sopa de salsinha e cebolinha. 1 terço de xícara de parmesão ralado. Vou misturar aqui. Vou adicionar 1 xícara de farinha de trigo. Vou misturar aqui. Feito isso, você já deixa o seu forno pré-aquecido a 180 graus. E agora que eu tenho uma forma untada, de molho inglês, vamos colocar a nossa mistura do nosso amelete de forno. E agora para finalizar, um pouquinho de orégano. Vamos levar para o forno por 30 minutos ou até dourar. E vamos lá partir o nosso meditão de forno, gente. Vou pegar aqui, ó. Hum, o cheiro está divino. Olha isso, gente. Quentinho, delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.